É a minha poca-bonta? Avó Willow, preciso falar contigo Bom dia, filha Estava à espera que me visitasses hoje Oh, olha, o colar da tua mãe É por isso que eu preciso do teu conselho O meu pai quer que eu case com o Cocum O Cocum? Mas ele é tão sério Eu sei, o meu pai acha que ele é o caminho certo para mim Mas ultimamente tem tido um sonho tão estranho, eu acho que... Oh, um sonho! Então conta-me tudo Bom, filha, dizias que... Bem, eu estou a correr no bosque E então mesmo à minha frente vejo uma seta Quando olho para ela, começa a girar Uma seta giratória é curioso Sim, começa a girar mais depressa, mais depressa, mais depressa Até que de repente... Para! Bem, parece-me que essa seta giratória está a apontar o teu caminho Mas, abó Willow, qual é o meu caminho? Como é que eu hei de o encontrar? A tua mãe fez-me também a mesma pergunta Ai, sim? O que é que lhe disseste? Eu disse-lhe para escutar Os espíritos estão à tua volta, filho Eles vivem na terra Na água, no céu Se os escutares E ar, te amo Eu oi-se ouvindo-te Sim? E o que é que ele te diz? Eu não percebo Coê, coê, natura E vais entender Ovo, coração E vais entender Com a onda na areia Solta o teu coração Diz que se aproximam Nuvens estranhas Ovo, coração E vais entender O que é que vês? Eu vejo Nuvens estranhas O que é oa? Está na edge O que é que vêm? A clave Realize There must be more To life Than this Reaching for the stars Trevelando Obrigado.